E agora veja que há falta de médicos para o tratamento de casos de queimaduras. O único hospital vocacional para o efeito em Luanda sofre com a enchente de pessoas. A unidade funciona com apenas um especialista em cirurgias plásticas. O Hospital Neves Bendinha, especializado no tratamento a doentes com queimaduras, enfrenta inúmeros problemas técnicos e humanos. A unidade hospitalar pública está sem condições de continuar a receber doentes que vêm de todo o país. A estrutura que inicialmente foi projetada para um centro de acolhimento a refugiados sofreu várias alterações e apresenta fissuras, problemas de infiltração, bem como a falta de pessoal especializado como médicos e enfermeiros, uma vez que só possui um médico cirurgião auxiliado por um enfermeiro. A estrutura física a nível de enfermarias são muito desíguas. Temos enfermarias que comportam 14 a 15 doentes, qualquer uma delas, que seja enfermarias de homens, de mulheres, das crianças. E aí então o empilhamento dos doentes. Isso não é bom para os doentes queimados. Há já esperanças que haverá de ser construído um hospital novo de raiz nacional para queimados. Os acidentes domésticos são os que mais levam pessoas a darem entrada no hospital. A negligência por parte dos adultos lidera a tabela de causas. Prevalecendo os líquidos ferventes, tal como a água, o óleo quente, as velas, a explosão de gás, muitas vezes. Só para terem uma ideia, no primeiro semestre deste ano nós atendemos cerca de 2.893 doentes, dos quais 1.660 crianças e 1.230 e poucos adultos. Não é fácil, mas para tentarmos perceber o que se passa com um doente queimado, vamos falar com uma vítima de queimadura. Olá, muito bom dia. Bom dia, sim. Como se sente? Sente-se melhor? Sim, sinto-me melhor. Onde eu estava, agora já estou me sentindo melhor. Conte-nos, como é que foi que aconteceu este acidente consigo? Logo que a luz foi, então eu entendi que saí dali, o patrão me chamou, entendi que saí dali, que é para ir para trabalhar o girador. Logo que eu fui para ir trocar, o coisa faz, fez um cortocircuito entre o girador e a luz de rádio. E aí, o meu braço cola no quadro, assim que me cola no quadro, me puxa por cima. Ali apareceu uma ventaninha ao chão, me sacudiu dali e fui para o chão. O hospital precisa de mais cirurgiões, psicólogos e ortopedistas, porque a maior parte dos funcionários já está com idades avançadas precisando de reforma. Precisaríamos de ter pelo menos sete intensivistas para manter o serviço funcionável, mas não temos, e os doentes não conseguimos citar aquele tratamento que devíamos, porque só tem um intensivista. Outros especialistas, nós também gostaríamos de ter, nutricionistas, pediatras também não temos. Acho que isso é um grande déficit que o hospital tem. O estado em que se encontra a única unidade especializada para tratar de queimados, em Luanda.